Olá, 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 queridos torcedores, começa agora o cartãozinho verde com este grande time de comentaristas de futebol do Brasil e quem sabe do mundo. Aqui comigo, esses gigantes da crônica esportiva, Eric Lanfredi, Pedro Crema, João Braga e Matheus Ribeiro. Meninos, parabéns, eles saíram numa bela matéria, aliás, queríamos parabenizar a revista da Livraria Cultura, muito bacana, não é mesmo? Está em 3D, mas não consegue ver. Como é que é? Está em 3D, mas não consegue ver. Ah, é, e a capa, queridos, é em 3D, é chiquetesma. E ó, ó a matéria, ó a matéria, ó a matéria, ó a matéria. É sacanagem. O que que é? É sacanagem, a capa é em 3D, mas não é. Toda a revista é boa. É bom, isso mesmo, é verdade? Não, é maravilhosa a matéria. Eu quero saber, ô João, qual foi o disco que você indicou? É Metallica, Master of Puppets. Uh, que chique. E você, Eric? Paula Fernandes. Olha que bacana. E acha ela bonita. É, você acha ela bonita? Ela é bonita? Muito. E você, Pedro? Dois. Qual você indicou? Bruno Mars e Adele. Nada, todo mundo indicou cinco, Cristina, só que selecionaram. Selecionaram, tá bom. E você? Eu selecionei a de Purple, só que eu não estou gostando tanto agora. Eu estou gostando mais de Pagode. Então, indicou Pagode. Ah, já mudou. Já mudou, ótimo. Você gosta de Pagode? Gosto. Eu também gosto de Pagode. Aí sim, Cris. Hã? Pagode. Canta aí, deixa eu ver aqui que música que vocês gostam. Faz aí a dupla. Pagome é o quê? Pagode. Pagode pra falar. É o que eu peço pra você. É que eu esqueci o resto aqui. Nossa, mas eu estou gostando. Aqui nós temos muitas habilidades, entendeu? Porque, eu estava lendo a matéria, porque além de jogador, eles também querem ser jornalistas e agora pagodeiros. O pessoal aqui não é fraco, não. Eles não são fracos, não. Muito bem, vamos ler. Faz tempo que a gente não lê e-mail, né? Pode. Vamos lá? Hoje eu vou ler um e-mail que fala bem da minha pessoa. Eu não sou boba na nada. Ai, sim, Cris. Ah, pelo amor de Deus. Maria de Lourdes, Ribeiro de São Paulo. Estou brincando, fala bem de todo mundo. Parabéns à TV Cultura e a vocês do Cartãozinho Verde. Obrigada. A TV Cultura, como sempre, exemplar. Olha. A Cristina é maravilhosa. Segunda vez. Uhul! Vi você. Agora virou que nem o Chão na Petrocrema. Como é que é? Agora a Cristina é maravilhosa, virou que nem o Chão na Petrocrema. Hashtag. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vi você na peça Big Loiro. Fiz uma peça. Tá, menino? Ah, eu gosto. Parabéns à TV Cultura e o Teatro também. Obrigada. Saudades. E esses meninos são maravilhosos. Obrigada. Um grande beijo. Obrigada. Obrigada. Um beijo especial para Pedro Crema. Obrigada, menino. Sou São Paulo como ele. Tudo bem pra você? Sou São Paulo? Sou São Paulo. É, São Paulina. Sou São Paulo. Muito bem. Pedro Henrique Rocha dos Santos é uma pergunta pra vocês, tá? Dez anos, ele é de São Vicente de São Paulo. Começa por você a resposta. Quem entre o Rafael e o Aranha, qual é o melhor? Os dois são excelentes goleiros, só que eu acho que tem vezes que o Aranha é melhor, só que eu prefiro o Rafael. É? Hoje, o Rafael. Você, Pedro? Também prefiro, tô com o Matheus, eu prefiro muito mais o Rafael. Tá legal. Se bem que os dois são excelentes goleiros. São excelentes. É isso aí, você. Rafael também, mas o Rafael vem comando uns frangos aí. É? Mas é que eu tinha que ser bom. Vocês acham que... Boa, a gente vai perguntar. Mas vocês acham que entra na seleção, já dá uma amarelada? Você acha? Quem que você prefere? Rafael. O Aranha também é bom, mas eu prefiro o Rafael. É? Acho que o Aranha também. Tá meio gordinho. É, tá meio gordinho. É que foi assisto que não joga, né? É. Ó, gente, agora sim, ó, vamos voltar pro Brasileirão aqui? Hoje, à noite, tem Santos e Bahia na Vila Belmi. Daqui a pouco, hein? 19 e 30. Pode falar, Matheus. Vai ser um... Eu não vou falar que é fácil, porque se não, a gente me pede. Você falou que ia ser fácil. Você falou que ia ser fácil. Mas o futebol é uma caixinha de surpresas, né? O Bahia tá mal na tabela, mas o Santos acha que pode ganhar. É? Uhum. Mas e o que você acha, Pedro? Também acho que o Santos tem condições de ganhar, mas o Bahia vai vir tudo pra cima porque tá já numa zona de rebaixamento. Então, tá na zona de rebaixamento que dá um jeito de sair, né? Bom, bom. Fala você, João. Ah, eu acho que dá pro Santos ganhar, mas o Bahia também quer vir pra cima pra se afastar da zona. É, eu acho que o Santos vai ganhar fácil. Porque é contra o Bahia e o Bahia tá mal e vai ser na Vila Belmiro. É, ainda mais na Vila. Não, 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 não. Não, não, não. O que a gente já falou? Isso não dá pra prever. Agora, mas tudo bem, Henrique. Não pode estar atual. Eu respeito a sua opinião porque você é praticamente um mestre. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Nada. E o Ganso? Vaiado pela torcida. Tá pra ir embora? Meu, meu. Nossa, vai pra São Paulo. Pode ir embora. Mas vocês também não tem pena de ninguém, né? Não, é que ele tá jogando nada de Santos. Fala, Pedro. Graças a Deus. Você quer o Ganso? Porque em vez de fazer Lucas e Luiz Sabiano, vai estar o Ganso e o Luiz Sabiano. Você prefere? Mas, meu, o Santos não foi esperto de vender o Ganso pro Inter. Porque o Inter ofereceu mais que o São Paulo. Tá, tá. Nossa, e o Santos devia ter mandado ele pro Corinthians. Porque ele já tava em fase má e ia mandar uma pomba pro Corinthians. Olha, eles não perdoam, hein? Eles não perdoam. Fala, Henrique. Eu acho que o Ganso tem que sair do Santos. Não tá jogando mais nada. Ele não quer ficar lá. Fala que vai pro Milan, que vai pro São Paulo. Aí daqui a pouco, não, não. Não é essa história, não. Eu quero ficar aqui no Santos, sabe? Bolão, 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 bolão. Fala. 2 a 0 Santos. 2 a 0 Santos. 2 a 0 Santos. 1 a 0 Santos. Pô, pelo amor de Deus. Se ganhar, vou perder. Se eles ganhar, vou perder de muito, hein? Se for 2 a 0. Não, e se eu acertar. O que que é? Se eu acertar. Oh, aí você vai ganhar. Vai ganhar sozinho. Bom, meninos, o jogo entre Santos e Bahia no ano passado, na mesma Vila Belmiro, terminou empatado 1 a 1. Vamos rever? Eu lembro. Recordar é viver. Solta, PT. Eu lembro. Júlio, Júlio. Olha lá. Que 2 a 0. Primeiro gol. Belo gol. Olha lá. Olha lá. Solta, quem jogou nada no Corinthians. Né? Bola. Mas tá jogando bem no Bahia. Não é. Replay. Vamos lá, vamos lá. Ó, o gol. Nossa. Isso aí, câmera lenta. A nossa equipe tá... Belo gol do Neymar também. Neymar. Belo gol. O cabelo dele. Olha o cabelo dele. Meu Deus. O cabelo dele não dá. Não gostaram do cabelo. Não gostaram do cabelo. Eu achei que o do Souza foi um pênalti bonito. Ficou da hora. O que que é? O que que você tá falando? Nossa, o Pedro é tão fácil. O pênalti. Ficou da hora. Você gostou do cabelo dele? Não, não gostei. Ficou da hora. Não gostou? Não gostou? Não gostou, mas ficou da hora. É o pênalti dele. Ele não gostou, mas ficou da hora. Ele não usaria nele, é isso? Mas você gostou do Neymar, pode ser? Se não tivesse amarelo, ficaria da hora, mas... Mas, 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 mas... Palmeiras e Portuguesa no Canindé às 20h30. Pode falar, Eri. O que que você pensa sobre esse jogo? Eu acho que vai ser difícil, por causa que a Portuguesa não tá muito bem. Mas vai ser no Canindé. Ela é time forte no Canindé. Mas vai ter chances de ganhar. Você me desculpa. Se o Palmeiras não ganha esse jogo, eu vou me demitir. Tchau. Tendo embora. O que que é isso? Pelo amor de Deus. Quem vai ser a nossa apresentadora? Ah, não sei. Não sei. Mas o Palmeiras tem que ganhar esse jogo. De qualquer jeito. De qualquer jeito. No Canindé. No Canindé. Não me importa. E outra coisa. O Dida. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Ah, porque as reservas, porque nove jogadores, três, tá machucado. Joga e ganha. Não me interessa. O que? Joga e ganha, não importa. É, joga e ganha, é isso. Bolão. 1 a 0 Palmeiras. Você. 1 a 0 Palmeiras. Você. 1 a 0 Lousa. Você. 2 a 0 Palmeiras. 2 a 1. Ah, tudo bem. Nós vamos ver um arquivo. 2 a 1 para quê? Que é para vocês se lembrarem da grandeza. Grandeza é bom, né? Da grandeza do Palmeiras. O arquivo desse jogo que vamos mostrar. É do primeiro turno do Brasileirão de 2008. A partida. Com a 1 também. Terminou 1 a 1. Pelo amor. Eu achei que vocês iam me soltar um 3 a 0 para o Palmeiras. Mas tudo bem. Solta a VT. Vamos ver a grandeza do Palmeiras. O que é esse, David? Gol do David. David Braz. O primeiro. Hoje ele joga no Santos. Eu não lembro dele. Você não lembra do David? Não. Nossa, eu não gosto do David Braz no Santos. Olha, olha. Ele não tem bola. Olha, olha. O que é? Só fazem gol de esquerda no canto. O que é? Só fazem gol de esquerda no canto. E o segundo. Olha, 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 olha. De ovo. É quem é que jogou no Santos? Olha, olha, olha. Ele jogou no Santos também. Ele jogou. Jogou no Santos. Jogou no Santos. Fluminense e Corinthians. Antes de falar sobre esse jogo, hoje eu estava ali no meu carro, vindo para cá, e eu vi uma entrevista dizendo que o Corinthians está querendo atrapalhar o G4. Se ele não ganhar, mas ele quer tirar o G4, ele quer atrapalhar. Vai pegar o Atlético Mineiro, Fluminense e o Fluminense. E ele vai pegar Pedreiro, exatamente. Ele vai jogar agora com os três primeiros colocados. Ó, pá, pá, pá. O próximo é... O Atlético Mineiro, Fluminense. O Fluminense vai ser o próximo jogo, não é? É. Fala, João. É, então, Fluminense é difícil e a gente vem duas derrotas para eles e vai ser o Engenão. É muito difícil. Vai ser difícil. Vai ganhar? Né? Vai. Polão. 1 a 0, Fluminense. 2 a 0, Fluminense. Nossa, João. 1 a 0, Corinthians. Hã? 1 a 0, Corinthians. Gol de quem? Hã? Danilo. Acho que complicou demais. Você? 1 a 1. 1 a 1. Nossa, está bonzinho hoje, né? Mas temos aquele momento, recordar é viver. Vamos rever a vitória do Fluminense no ano passado. 1 a 0. Por 1 a 0. No Engenrão Soldado SP. Júlio César. Júlio César. Júlio César. Ah, aquele jogo. É, aquele... Nossa. Ó. Falta, falta. Gol, ó o Fred. O Fred, eu quero falar, ó. Ah, é, Júlio César. Não foi. Eu tenho, ó. Beleza o Fred, hein? Não foi. Eu não achei que foi muito frango dele, não. Não foi. Não foi. Abre a barreira. Ele ia na bola, velho. A bola que caiu na barreira. É, outra coisa. Foi em cima do jogo. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o protesto. Eu queria saber, depois de vocês, o que vocês acham do Fred não ter sido convocado para a seleção. E ele ainda fez uma manifestação dizendo que enquanto o Mano Menezes estiver lá, ele não vai para a seleção porque o Mano Menezes não gosta dele. Quem gosta do Fred? Pode falar. Eu. Ah, eu gosto dele. Ele faz bastante gol. Só que eu não... É. Ele deve ir para a seleção. Eu também acho. Você também acha. Fala, Fala, Erick. Ele joga demais. Ele deve ir para a seleção. Claro. Faz cada gol de bicicleta. Ah, não pode ter essa coisa de... É, faz gol de bicicleta, faz gol de cabeça, faz gol de cabeça, faz... Mas só porque ele roubou o pênalti contra... Paraguai. Contra o Paraguai na Copa América? Aham. Copa América? E não deve sair da seleção. Não deve sair, né? É. Ó, João. Eu acho que ele merece para a seleção, só que ele não pode amarelar que nem todas as vezes que ele faz e acho que é só. Olha aqui. E com esse pensamento ele nunca vai mesmo, né? Todos nós aqui queremos dizer que queremos o Fred na Seleção Brasileira. Ô, Pedro, para terminar o programa, como é que é mesmo que o Luiz Fabiano comemorou o gol? Que você mostrou para a gente? Wilson Bolt. Yes! E também outra comemoração. Outra comemoração. Parada na esquina. E vem cá, e essa comemoração é o quê? Parada na esquina. O que é isso? É uma música de funk. Música de funk? Ok, gente, então, parados na esquina. Queridos, está terminando mais um cartãozinho verde. Nos vemos amanhã, no mesmo baixo horário, no mesmo baixo canal. Tchau! Um carneiro trabalhão que coloca sua turma em muita confusão. Chão, o carneiro. Amanhã, 8h20 da manhã. Música de Abertura 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 Música de Abertura